No ano passado, eu trouxe aqui para o canal o modelo de TV da TCL que vinha com o sistema UCO TV, o modelo RP620. Uma baita de uma TV para a categoria dela, que é uma TV mais básica com um sistema de fácil acesso, focada em quem não tem tanto contato com tecnologia, sendo o sistema bem mais fácil e prático de se mexer. E nesse vídeo aqui de hoje, eu trago a atualização dessa TV, que é a TCL RP630. Será que ela está tão boa quanto o modelo do ano anterior? É o que a gente vai conferir nesse vídeo aqui. Então chega naquele like bonito, já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos dessa TV, pois afinal, esse primeiro contato é só para a gente ver como que ela está. E aproveita também e me siga nas redes sociais que eu estou deixando aqui embaixo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta Tech. E se é preço baixo que você procura, o melhor está no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. Link de acesso está na descrição e no comentário fixado. Passando aqui rapidamente pela caixa, a gente vê aqui, né? TCL Roku TV. Essa daqui é um modelo de 50 polegadas. E aqui alguns dos destaques dela, informando que a TV é smart, simples de usar e instalar. E de fato, o Roku TV, para mim, é um dos mais práticos sistemas que nós temos hoje em dia. Informando que também tem um aplicativo para ser utilizado no Android e no iOS. E alguns outros pontos aqui que, sinceramente, para mim, não valem destaque não. Compatível com os principais assistentes de voz. E aqui, alguns dos aplicativos que estão disponíveis na plataforma. Mas aqui, eu falo mais durante o vídeo. Tá, mas agora, bora conferir o que tem aqui dentro. Bom, aqui então, nós temos o suporte, o pezinho. Que é esse daqui, bem simples, feito em plástico, com esse acabamento prateado aqui. Bom, ao menos bonito ele é, mas bem leve. Aqui, o outro suporte. Deste lado de cá, nós temos o kit com o controle e demais acessórios. Então, nós temos aqui este manual de operação, modelo de 50 polegadas, RT630. Esse conector aqui, para você encaixar aí o seu videogame antigo na entrada de áudio e vídeo. Tipo, esse daqui. Tem aqui o cabo de energia, duas pilhas para o controle remoto. E os parafusos para fixar a base, os pezinhos, a TV. E aqui está o controle remoto. Bem estilão mesmo o Roku TV, né? Bem característico esse design dele aqui. É um controle bem completo em teclas. Nós temos algumas teclas de atalho aqui para alguns aplicativos. Boa ergonomia, enfim. Eu gosto desse controle. Um pouco grande? Talvez. Mas ainda assim, eu gosto dele. Hum, e agora aqui então ficou só a tela. Eu vou tirar daqui, já vou montar os pezinhos e trago montada para mostrar os detalhes dela para vocês. E fazerem os primeiros testes. Bora lá. TV montada e vamos começar a analisar aqui o que ela traz na parte de trás. Primeiro, TV mais básica, então acabamento mais convencional, né? Nós temos essa tampa toda aqui em metal, bem simples. E essa outra parte aqui feita em plástico. Que vem aqui da lateral até a outra ponta. Desse lado de cá nós temos o conector para a energia. Aqui atrás, ao meu ver, perdido, tem uma conexão para cabo de rede. E desse outro lado aqui, nós temos as demais conexões da TV. Nós temos aqui então uma entrada USB. Quatro conexões HDMI. O que em uma TV mais básica é de se impressionar. Nenhuma básica Zincun 4. Ao menos não que eu me lembre. A conexão para antena. Além aqui da conexão de áudio e vídeo. E uma saída P2 para fone de ouvido. Outro destaque. E para fechar, temos aqui a saída de áudio óptico. Então, em conexões, ela está bem completa, eu diria. Faltava aí para fechar mesmo, ao menos mais uma conexão USB. Aí ela estaria bem, bem completa. Olhando aqui pela lateral, nós temos todo esse frame aqui em metal. Que na verdade é essa mesma tampa que vem aqui para o lado. E contorna a TV, então acabamento em metal. E aqui pela frente, então, nós vemos que o suporte, o pezinho, dá um contraste bem grande aqui com a TV. Já que o restante dela é bem preto. No canto da direita aqui, então, nós temos o símbolo Roku TV. Que é o sistema que está embarcado aqui. Acabamento aqui do queixo todo em plástico. Todo preto e meio que em um black piano aqui. E bem fino até. Uma borda pequena também. Em questão de design no geral. Tanto a parte da frente quanto a parte de trás, eu gostei. Ah, e aqui no meio nós temos, né? O logo da TCL. Mas agora, bora testar isso daqui. Bom, e TV iniciada, então? Primeira coisa aqui, que você já percebe, é a interface do Roku TV. Que é o sistema que roda aqui, nesse modelo da TCL. E por mais que ainda não seja tão conhecido aqui no Brasil. A empresa vem investindo pesado aqui. Tanto com seus sistemas e parcerias com algumas marcas de TV. Como a TCL, que já traz embarcado o seu sistema. Como nesses aparelhinhos aqui, ó. Esse daqui é o Roku Express 4K. Que chegou recentemente no mercado. Então, o sistema em si, a empresa está cada vez maior aqui no Brasil. E um dos diferenciais que a gente já percebe aqui, nesse sistema. É essa interface aqui, mais amigável. Quando a gente compara com outros sistemas. Como o Google TV, o Tizen da Samsung, o WebOS da LG. Aqui é tudo mais simples. E de fácil acesso. O que facilita bastante as coisas. Aqui nesse lado, nesse canto da esquerda. Nós temos aqui, então, os menus de tela inicial. Uma barra para pesquisa, aí de aplicativos. Ou mesmo de programação. Os canais de streaming. Que é como são chamados os aplicativos dentro do sistema Roku. E tem bastante coisa aqui. E um menu de configurações. Que aqui, tudo fica na esquerda. E todas essas configurações ficam aqui, ó. Na direita. Então, nós temos aqui conexão de internet. Que inclusive aqui é dual band. Então, você pode conectar a TV a redes de 2.4 ou 5 GHz. Para aí ter uma maior velocidade de conexão. Consegue conectar aqui um aparelho externo de áudio. Dá para personalizar bem o sistema também aqui, ó. Escolhendo uma imagem de fundo. Nós estamos com essa daqui agora. Mas supor, quer um tema mais voltado para o terror, entre aspas. Seleciona aqui, ó. Configurar como imagem de fundo. E pronto. Ele vai fazer o download. E agora, essa é a imagem que vai estar lá na home. Quando a gente pressionar. Então, aqui, ó. Agora, já mudou. Ele é bem configurável. Bem personalizável. Fazendo com que você possa deixá-lo mais a sua cara mesmo. O que é bem legal. Tem a questão de legenda. Configurações de imagem. Aqui, inclusive, ó. Com os perfis de brilho. Essa TV aqui. Já testei aqui no canal. O modelo RP620. Que é o anterior a essa daqui. Essa daqui. É a RP630. Que é o último modelo de TV da TCL. Em parceria com a Roku. Que traz o sistema. A chegar aqui no Brasil. Então, eu sempre aconselho a deixar essas TVs aqui. No mais brilhante. Fica mais interessante, tá? A HDR. Ela não tem muitos formatos de HDR, não, tá? Pra falar a verdade, ela vai ter o HDR. Ela, de fato, é uma TV mais básica. Com foco em custo-benefício. E que só tá disponível em um tamanho de tela. Que é esse daqui. De 50 polegadas. E hoje, pode ser encontrado abaixo de 2 mil reais. Então, o foco dela é ser custo-benefício. E uma TV de fácil acesso. Nos vídeos que eu faço sempre. Que tem o sistema Roku. Eu sempre cito. Essa TV aqui. É ideal pra quem não tem muita afinidade. Muito contato com tecnologia. Então, de cara. Já penso aí. Em um pai. Em uma mãe. Em um avô. Uma avó. Que não é tão chegado assim. Na área de tecnologia. E esse sistema aqui, de fato. É bem fácil. Mas, voltando aqui pra ele, então. Tenho as opções. Então, 4 entradas HDMI. Que é bem legal pra essa faixa de preço. Eu acredito que não tenha nenhuma TV com 4 HDMI. Aqui, obviamente, HDMI mais básico, tá? Sendo que uma delas aqui, ó. Ainda traz o retorno e ARC. Pra que você possa conectar a TV. A uma soundbar. Por exemplo, via conexão HDMI. Eu consigo entrar, então, aqui nas entradas da TV. E por aqui que eu escolho a conexão que eu vou querer. Tem controle de áudio. Enfim, tem muita coisa. Nesse vídeo aqui, é só primeiras impressões, tá? Então, não vou me aprofundar tanto nessa parte aqui do sistema. Mas, pra quem não conhece, esse daqui é o Roku TV. Agora, algo que eu ainda tenho que falar sobre o sistema, antes de começar os testes aqui, é que a TV em aplicativos é muito completa mesmo. E tem praticamente tudo aqui. Inclusive, o Crunchyroll. Aplicativo que, praticamente, não tem em nenhuma TV. Salve engano, vai ter no Google TV e Android TV. Mas, esse aplicativo aqui, não é assim tão comum de se ter. E aqui, ele tá presente. Porém, nem tudo são flores, né? Acontece que um dos aplicativos procurados pela galera de forma geral, é o Star Plus. Que, não está presente, ainda, nesse modelo. Ou melhor, vamos verificar aqui juntos. Pois, há um tempo atrás, a Roku TV fez um evento no qual o anúncio foi a parceria, a chegada do Star Plus no sistema Roku. Eu não sei se chegou, pois, no evento, não deram data. Mas, vamos conferir aqui. Então, pra buscar aqui, também é simples, ó. Vem em pesquisar. E aqui, a gente já digita. Vamos ver aqui, ó. Já deu pra ver que não rola, ó. Já não traz. Ele vai trazer aqui, ó. Programação, né? Então, canais, filmes, enfim. Bastante coisa aqui. Resultados no YouTube, mas o aplicativo não tá presente, não. E só pra gente checar, vamos procurar um aqui, que a gente tem certeza que tá presente. Pra ver se, de fato, ele aparece nessa parte aqui, que é o YouTube. Então, eu digito lá, ó. YouTube. Coloquei duas letras e, ó, já apareceu. Tá vendo? Ele aparece como canais. Então, tudo isso daqui são canais. Como eu digitei só Y e O. Ele trouxe esses canais aqui, ó. Mas você viu, o Star Plus ainda não tá presente. E, infelizmente, eu ainda não tenho uma data pra passar pra vocês. Mas já foi prometido que chegar, ele vai chegar, sim. Aqui é a parte da loja do Sistema Roku. Que é bem legal também, pois ela traz aqui uma separação por gênero. Então, só aplicativos de filmes. Vão estar aqui, ó. Netflix, Globoplay, HBO Max, Disney Plus. Tem o Pluto TV, que é um canal que roda uma programação via internet totalmente gratuito. Que tem bastante coisa interessante. HBO Go, Paramount. Então, realmente, o sistema é completo. Exceção aí do Star Plus, que, por enquanto, não tá rolando, né? Mas tá, deixa eu voltar aqui, então, pra mostrar pra vocês outros tipos de aplicativo que a gente encontra aqui, ó. Aplicativos com temas de comédia, educativo, saúde e bem-estar, gastronomia. Enfim, tem realmente muita coisa. E pra quem gosta de ficar fuçando aplicativos, aqui você vai gastar um bom tempo, hein? Mas tá, agora vamos ao teste. Afinal, imagem, como tá? Aqui, eu já percebo que a cor dela não tá, assim, tão forte, tão vívida, não, tá? Lembrando que é até de se esperar, pois é uma TV mais básica. Mas vamos lá, então. Vindo aqui na tela inicial, eu tenho o atalho também pras conexões, caso eu queira. Ao invés de entrar lá por dentro do menu, eu já tenho o fácil aqui. E aqui, ó, eu já tenho de forma bem prática também o YouTube. Deixa eu já clicar aqui e abrir. E aqui eu já vou colocar um vídeo que tem bastante cor. E a gente já nota ali, ó. O conteúdo que tem HDR, ele já aparece na direita, na parte superior. HDR. Esse vídeo aqui eu gosto porque, além de trazer cor, ele traz bastante preto. Então a gente consegue enxergar bem aí essas diferenças entre aonde tem cor e aonde tá preto. O que eu digo pra vocês é que, questão de preto, realmente, ele é mais puxado pra um cinza. Não tô presenciando aqui vazamento de luz, mas ainda vou fazer um teste com a tela toda escura. A cor tá bonita, tá ok, eu diria. Eu não diria que cor aqui é o forte dela, mas a imagem como um todo tá boa. Agora, deixa eu só checar aqui a questão das opções pra ver se tem como a gente melhorar essa questão da cor. Faixa de áudio, ok, configuração de imagem. Vamos dar uma olhada o que tem aqui. Tá no escuro HDR. Beleza. Se eu deixo aqui no brilhante, nossa, a cor já ficou realmente bem mais interessante. A própria imagem nesse perfil aqui já fica mais bonita. Óbvio que esses perfis já meio que prontos nunca são assim tão ideais. Eles nunca vão fornecer o máximo que a TV tem pra te oferecer. Mas eu diria que pro perfil que vem setado, se você muda pro brilhante, já vai ficar bem melhor. A imagem já fica bem mais interessante. O branco vai ficar mais forte, a imagem, como o próprio perfil de imagem diz, fica mais brilhante. E as próprias cores dão um belo salto em questão de vivacidade de cor. Fica tudo mais bonito. Como essa parte aqui, ó, que a gente tá vendo agora. Agora, vamos conferir como que tá o áudio dela. Afinal, a imagem manda bem quando a gente olha pro preço. Mas o áudio, será que faz jus a imagem? É o que a gente vai conferir agora. Lembrando que aqui, TV básica, configuração básica, tá? 20 watts de potência, divididos em 2.0 canais. E vamos conferir aqui. Já dá pra sentir que grave não vai rolar aqui não. Grave bem fraco, bem fraco. Deixa eu ver até se dá pra mudar aqui o perfil de áudio. Porque o grave dela tá bem fraco mesmo. Colocando o perfil mais grave. É, do grave Pro perfil que estava, que é o padrão Fica mais interessante. Mas ainda assim, bem fraco. O música é o perfil, ao menos aqui, de cara, que mais me agradou. Mas o grave, de fato, ele dá um destaque a mais pro grave. Questão de volume, acho que ela vai bem. Vamos aumentar tudo aqui. Nesse volume 27, já tá num volume bom. Vamos dar uma olhada. É, o som aqui, ele não distorce, o que é bom. Mesmo aumentando mais aqui, ele não distorce. E tá preenchendo bem, sim, o ambiente. A partir dos 60 e pouco, já deu pra ver que começou a embolar um pouco. E a distorcer um pouco o áudio. No máximo. E o som, realmente, ele distorce. Deixa eu começar a baixar aqui. Mas, a partir ali do volume 60, ele já começa a distorcer um pouquinho. No 70, 75, ele já tá bem distorcido e bem bolado. Em questão da qualidade, é o que eu falei. Ela não tem muito grave mesmo. Tendência é pra médio, até mais do que pra agudo. E vai bem até o volume 60. O que, nesse ponto, eu nem estranho muito. Porque muitas TVs mais básicas e de outras marcas, com outros sistemas, é a mesma coisa. Vai bem ali até 60%, 70%. Depois começa a embolar um pouco. Então, isso é até aceitável pela faixa de preço. E esse perfil também, mais pro médio ou agudo, também é normal. Aí varia de TV. Vai do seu gosto. A minha agrada mais um grave. E aqui, a princípio, faltou. Mas, caso você tenha essa TV, a dica é... Vai e altere ou pro modo música, ou pro modo de grave. Que, principalmente em filmes, deve fazer uma diferença isso daqui. Agora, voltando à imagem, vamos conferir aqui um vídeo totalmente preto e escuro. Lembrando que aqui é um painel simples, tá? Não vai ter recurso de local de imi, nem nada. E, de fato, tô olhando aqui e... Questão de vazamento? Não. Ao menos o preto é uniforme. Eu só deixei ali um pouco de luz na direita, só pra câmera conseguir focar. Mas, preto, bem uniforme. Bem puxado pro cinza, mas mais uniforme. Deixa eu até dar uma olhada aqui nas configurações também de imagem, pra ver se tem como melhorar isso daqui, ó. Já tá no perfil, então, brilhante HDR. Vem modo de imagem. Eu consigo deixar o contraste dinâmico baixo. Ah, questão de contraste, tá? Se eu deixar alto, ó, já dá uma melhorada aqui na questão do nível de preto. Já ficou bem mais interessante. Então, eu preciso mexer mais a fundo, e isso vai ser nos próximos vídeos, pra mostrar o quanto ela consegue chegar nesse nível de preto aqui. Assim, ele é ok, eu diria, e pelo valor que a TV tá custando, é o esperado. Outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que, na caixa, vocês viram ali que eu até citei, a questão da compatibilidade com assistentes de voz. E, de fato, a TV é compatível, mas ela não traz nenhum assistente de voz na TV. O próprio controle aqui, ó, se você olhar, ele não tem nenhuma tecla de microfone. Mas, sim, ele é compatível. Então, você tem que ter, por exemplo, um Echo Dot pra utilizar a Alexa, o sistema da Apple pra utilizar os recursos Apple de voz, ou aquele aparelho da Google que vem com o sistema Google Assistant. Aí, sim, você consegue dar comandos de voz na TV. Ou, uma quarta opção seria utilizar o seu smartphone. Então, aqui, no aplicativo da Roku que você consegue instalar, aí você já vê, ó, tem um botão aqui que é do microfone. Aí, sim, ó, se liga aqui, ó. Se eu aperto aqui nele, autorizo, e beleza. E aqui, ó, ele já vai pedir pra falar. Ir para a Home. E, beleza, ele volta pra Home. Aqui. Abrir o Netflix. E, beleza, ele abre. Então, funciona bem. Funciona, mas esse recurso não tá na TV. Você tem que ter um outro aparelho, ou, no caso, aqui, um smartphone. Mas, e aí, o que você achou desse modelo de TV da TCL? Curtiu? Eu reforço o que eu disse no início, e o que eu disse durante o vídeo. O foco desse modelo de TV é ser uma TV custo-benefício, mais básica, e, principalmente, trazer um sistema mais amigável, pra quem não tem tanto contato com tecnologia. Um sistema no qual os próprios ícones são bem grandes e de fácil acesso. E nisso, ela é sensacional. Além de, sim, trazer ainda uma boa imagem e um som ok. E pra uma TV que hoje, no tamanho de 50 polegadas, que, inclusive, é o único tamanho disponível, e está custando menos de 2 mil reais, pra mim, é um bom negócio. Claro que eu ainda preciso testar mais, né? E você, pra não perder, não esquece e já se inscreve. Mas, agora, eu quero saber de você aí. Você já teve algum modelo de TV com o sistema Roku? Ou Roku TV? O que acha dele? E esse modelo específico? Você tem ele ou a versão anterior, que é a RP620? Deixa aqui o seu relato, pra ajudar a galera na decisão de compra. Eu fico por aqui, e até o próximo vídeo. Fui!